Ah, tô com tanta fome! Eu adoro sanduíches! Agora uma folhinha de alface, uma fatia de presunto, outra de pão... Ok, já vi como se faz. Vé lá! Que foi, Amy? Relaxa, você tá muito assustada! Que tal um sanduíche de 100 camadas? Ok, desafio aceito! Vamos lá! Este será o sanduíche mais épico de 2019! Tira a mão daí, mocinha! Prepare-se! Tenho a honra de apresentar a torre e ferro de todos os sanduíches! Atacar! Deus do céu, Amy! Não consigo me mexer! Hum, não! Eu não aguento nem sentir o cheiro de comida agora! Acho que vou passar mal! Amy, não sei qual vestir! A vermelha ou a amarela? Amy, por favor, me ajuda! Claro, essa aí tá legal! Vamos lá, vamos lá! Isso, vai! Amy! O que foi, Bela? Ok, você pediu! 100 camadas de roupas! Então tá! Aí está, Bela! Pelo menos agora você não precisa escolher! Pode usar tudo de uma vez! Tá pesado! Ai, meu Deus! Que chatice! Eu deveria ter escolhido a blusa vermelha! Tá ficando muito quente aqui dentro! Ok, vamos lá! Vamos encarar! Mais uma! E sabe-se lá quantas mais ainda! Ah, estica! Você tem que entrar! Tô presa! Prontinho, Bela! Como está se sentindo debaixo disso tudo? Você até parece mais gordinha! Não consigo ir mexer! Preciso respirar! E mergulhando! Amy, tira o meu cabelo daqui de dentro! As roupas estão puxando ele! Não! Coloca aí, Bela! Não mesmo! Bela! Tá bom! Isso é difícil, hein? Tô toda suada! Você acha mesmo? Amy! Ai, ai, ai! Chega! Não cabe mais nada! Cabe sim! Pode esticar esse braço! Vamos lá, Bela! Enfia o braço aqui! Isso! Pare de empurrar a minha cara! Hum, tá bem! Calças já não entram mais! Mas podemos usar gorros! Isso mesmo! Gorros! Gorros! E mais um! Peraí, peraí! Não se mexa! Estamos quase terminando! Ótimo! Prontinho! Não, não! Faltam algumas jaquetas! Não, 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 não! Amy, para! Não, Amy, para! Por favor! Eu vou cair! Não consigo mais manter meu equilíbrio! E agora vamos fazer um laço! Ah, segura isso pra ajudar no equilíbrio! Ah, socorro! Tô caindo! Nada tem mais a cara do Natal do que uma árvore bem decorada! Ficou linda! O que você fez com a nossa árvore? Estamos sem coisas pra decorar? Aquilo é uma bolinha de algodão? Linda, né? Não, Julie! Vou dar um jeito nisso! Uau! Tcharam! Agora parece uma árvore de Natal! Só precisamos do toque final! O que é uma árvore natalina sem uma estrela bem brilhante? Adorei! Agora falta o meu toque final! Um pouco de neve falsa! Julie, não! Opa, é espuma! Neon, verde, maldita espuma! Já chega! Ah, não! E tenho muita espuma pra você! Que monte de espuma! É melhor começar logo! E a primeira camada está pronta! Ei! Pelo menos não dói! Minha sensação é até boa! Veja só quantas cores! As coisas estão ficando interessantes agora! Quase esqueci de um lugar! Quase acabando aí, Kylie! Ah, sim! Acabei! Se eu pudesse me mexer, iria espirrar espuma em você, Kylie! Isso não mancha as roupas, né? Feliz Natal, Julie! Papai Noel? Alguém foi travessa esse ano, hein? Por que todo mundo sempre faz isso quando me vê? Olha o que você está fazendo! Cadê a Julie? Sem presentes pra vocês! Papai Noel? Espera! Ah! Que livro estranho! Betim! Espirro! O meu filho está doente! Deve ser culpa do ventilador! Está deixando ele resfriado! Bem, não podemos manter isso ligado! Podemos? Vou desligar isso! Hã? O que aconteceu com o ventilador? Deixe-me sentir sua testa! Você está doente? Não! Eu não estou gostando da ideia de você adoecer! Sem camadas! Não! Por favor, não! Esse filme plástico era um mantelo bem seguro! Vai envolver você assim! Não, vovó! Isso não é necessário! É claro que preciso fazer isso! Uou! Vamos acelerar! Isso está me deixando um pouco tonto! Ainda não são camadas suficientes! Quantas mais ainda? Pronto! Isso já é o suficiente para o peito! Agora os braços! Estamos apenas começando! Eu preciso acelerar novamente! Vou cobrir cada centímetro do seu corpo! Agora a tesoura! Cuidado com isso! Para de choramingar! Eu nunca cortaria você! Aqui está! Eu cortei toda a extensão! Uau! Isso ficou realmente muito legal! Obrigado, vovó! Você me conhece! Capa no lugar e vamos começar! Vou usar a minha tesoura mais delicada! Eu sou mesmo mestre no meu ofício! Agora a precisão! Sim! Ficará magnífico quando eu terminar! Tudo pronto! Magnífico! Meu bigode! O que você fez? Você não sabe apreciar a minha arte? Bem! Desafio das 100 camadas! De jeito nenhum! Você só pode estar brincando se acha que participarei de um desafio! Tá legal! Ai! Você arrancou a outra metade do meu bigode! Tudo bem! Aqui está um novo bigode! E agora começamos as camadas! Isso já é! Está ficando ridículo! Quieto! Preciso me concentrar nas camadas! Quer saber? Eu tive uma ideia! Sim! Isso vai ficar bom! Voilá! 100 camadas de bigode! Dê uma olhada! Ficou muito bom, não é? É bigode demais! Ah não! Está fazendo cócegas no meu nariz! Bigodes! Bigodes por toda parte! Minha olá! Minha olá! Weis! Minha olá! Minha olá! Minha olá! Legendas por TIAGO ANDERSON